Olá, eu sou Yane Silva, nutricionista, conselheira do CRN5. Eu atuo com a população indígena aldeada da Bahia. Estou aqui na Conferência Estadual de Saúde da Bahia, discutindo propostas, defendendo as pautas referentes à alimentação e nutrição, segurança alimentar e nutricional, povos e comunidades tradicionais, defendendo a democracia e o SUS. Olá, sou Luciana Labidel, nutricionista, conselheira do CRN5. Estou também participando da 11ª Conferência Estadual de Saúde, três dias de atividades em que estamos defendendo propostas para a melhoria do SUS e também para a garantia da segurança alimentar e nutricional da população. Estou tomando delegada, representante do município de Alagoinhas, onde eu resido e atuo. Estamos aqui com o nosso compromisso em defesa do SUS e da democracia. Olá, pessoal. Eu sou Gabriela Mendes, nutricionista e defensora da bandeira da segurança alimentar e nutricional. Estou na 11ª Conferência Estadual de Saúde e não poderia deixar de participar desse momento tão importante para a sociedade. É aqui que são definidas algumas pautas prioritárias, dentre elas o direito humano à alimentação adequada. Daqui, iremos levar para a etapa da nacional, que através disso toda a população terá o seu direito garantido. É por isso que nós estamos aqui para defender o SUS, a vida e a democracia. É por isso que nós estamos aqui.